Oh no, 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 oh no Estourou papai, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Chaka tchaka tchaka, daquele jeito Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo um tchaka tchaka Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de conchoto Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Meu cedinho, seu dostoso, seu dostoso, seu dostoso Eu estudo a você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa chota Rebole e chora, 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 rebole e chora Seu dostoso Eu estudo a você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa chota Rebole e chora, 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 rebole e chora Pego o controle, aumenta no talo, e se achicando, pisando, daquele jeito Alô do Gido Carvato, tamo junto, é nóis Alô R-D-7, C-10, Lô de C-10, Lô Tiaguin C-10, tamo junto Oh no, 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 oh no Tava no mal e da Colômbia, encontrei a novinha lá, depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca tchaca Arraixei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso, fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Viu C-10, se eu gostoso, gostoso, gostoso Estudo a você de pato, na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chota Rebole e chora, 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 rebole e chora Estourou papai, em nome da churrito, promoções e eventos, tamo junto a nós, daquele jeito papai Alô estúdio, top mix, tamo junto, alô MR Storm, tamo junto, daquele jeito papai Estourou Estourou de novo Estourou